Assim, se você está completamente quebrado com dívidas Com dificuldade de respirar e de você pagar suas contas E você vai, é absolutamente normal que você possa conversar com quem você deve E fale, olha, eu aqui não tenho essa grana para te pagar agora Estou te devendo 100 aqui Vamos combinar que eu vou te pagar em 12 vezes de 10 Coloca até um pouquinho de juros, um pouquinho ali para mais E aí eu divido isso, melhor o meu fluxo aqui E aí, isso é compreensível Se fosse uma dívida, se fosse uma situação dessa em que o time sofre E não consegue fazer nada E você renegocia as dívidas É compreensível E isso acontece na vida real também Se você está ferrado com o seu banco, com o seu cartão de crédito Você consegue renegociar e você senta Você vai pagar um pouquinho a mais ali, vai dividir E você renegocia Ok Agora, qual é a grande questão? O Corinthians continua vivendo a vida dele, normal Como se nada estivesse acontecendo Continua contratando Contratou o Mateuzinho, Pedro Raul Pagou, não pagou Dividiu em milhões de vezes Tem a questão do Memphis, que ok Tem o apoio da patrocinadora Ainda assim, tem uma folha salarial sendo aumentada aí E o Corinthians vai agora, tá tentando contratar o Hugo do Flamengo Ou seja, a gente não tá vendo o movimento de alguém que tá devendo E tá disposto a fechar a sua torneira E pagar o que tem pra trás Não, o que a gente tá vendo é O Corinthians quer, não quer pagar pra quem ele deve Fala claramente, diz Não vamos honrar com o que está combinado Nos moldes que você vê no contrato A gente não vai honrar isso E ao mesmo tempo Tá contratando e gastando dinheiro com outros Então, aí você fala Pô, mas o Corinthians tem que viver O Corinthians tem que continuar contratando E por que o Cuiabá tem que parar de contratar? Por que o Cuiabá não pode reclamar Do dinheiro que tava planejado pra entrar no caixa dele Pra pagar, seja lá o que for Um bicho, um aumento de folha Uma contratação Uma melhoria na estrutura Então assim, uma coisa é Você está quebrado E não consegue pagar E você renegocia com todo mundo E eu acho isso completamente normal E a gente estaria aqui falando Pô, faz parte Pelo menos eles estão fechando a torneira Estão deixando de gastar E outra coisa é o Corinthians Que não para de contratar Que tem a segunda ou a terceira folha salarial Mais cara do país Que continua falando em contratar Um goleiro do Flamengo E que não paga o Ranieri Que vem de um time Que tá na mesma zona de rebaixamento que eles Lutando pra não cair pelo mesmo objetivo No Brasileirão Então assim, isso é um descasamento Isso é, desculpa Não sei se o Fred vai ficar bravo aqui Mas isso é cara de pau Por que? Falar que não consegue pagar as dívidas anteriores E continuar no mercado gastando com outras coisas É uma piada Se, de novo, não estivesse contratando Não estivesse pagando Estivesse ferrado Estivesse pedindo dinheiro pra todo mundo A gente fala Olha que situação que chegou o Corinthians Mas pelo menos eles estão tentando arrumar a casa Mas o jeito que tá É o Corinthians Tentando se beneficiar Da sua receita de bilhão Não pagando o que tem pra trás E querendo fazer um time Pra tentar ser campeão da Copa do Brasil Tentar ser campeão da Sul-Americana E não ser rebaixado Isso é uma brincadeira de mau gosto Muito bem Mauro O ponto central é Continuar gastando Acho que Você consegue o CEO Ou quem quer que seja Ele pode chegar lá e falar assim Olha pessoal Do jeito que tá não vai dar Lembra do Márcio Braga Falando a histórica frase Acabou o dinheiro Acabou o dinheiro lá do Flamengo Naquela época que o Márcio Braga Era o mandatário do Flamengo Eu tava tendo o negócio da Time Mania Se eu não me engano Ele falou Acabou o dinheiro Nós não temos dinheiro E precisamos renegociar as dívidas Depois de um tempo O Flamengo nem foi com ele Mas se estruturou E esse é o sinal que o Corinthians não dá Posso não ter dinheiro Mas eu tô tentando aqui me virar Não parece ser o caso Não, longe disso A contratação do Memphis Depay É o símbolo dessa inconsequência Na gestão E essa declaração dele Ela acho que piora as coisas Eu imagino o pessoal do Cuiabá Bem mais incomodado Depois de ouvir isso Ou não Será que o cara O cara que torce Falando do Cuiabá Nem precisa falar do presidente do clube Mas o torcedor A pessoa envolvida com o clube Ah não Eu escutei lá do Fred Luz Que é CEO do Corinthians Que eles não podem pagar Mas a gente tem que ter paciência Compreensão Compreensão Isso dá mais raiva ainda Porque Cara É um tapa da cara Você falar Olha O credor de vontade Desse jeito não vão pagar Ele comunica Não vai dar pra pagar Então Na linha do que disse o Danilo Se você Corta os seus custos Você começa a renegociar dívidas E demonstra Que a sua preocupação A sua prioridade É pagar as dívidas Ok O credor vai ter paciência Bem Esse cara finalmente Quer organizar a vida dele Então vamos ver O que ele tem pra me oferecer Pra ficar brigando na justiça Amanhã Pra receber esse dinheiro Ou receber parcelado Vou aceitar um parcelamento Vou aceitar uma condição diferente Vamos negociar Dentro das condições dele Mas quando É o exemplo que eu dei ontem Tironi O cara mora num condomínio De alto padrão Nesse condomínio O cara tem Churrasqueiras diversas Piscina coberta Piscina aquecida É Quadra de tênis Campo de futebol Quadra de squash É O que mais Tem tudo Salão de festa Sabe Tem tudo É um condomínio Tem todo o conforto Condomínio é caro O cara Paga um bom dinheiro O sujeito mora lá E não paga condomínio Não paga condomínio Andando no elevador Usa churrasqueira Usa quadra de tênis Traz os amigos de fora Para participar Do churrasco Faz tudo Usa todos os espaços Não paga condomínio Aí você sabe Que ele não paga condomínio Você entra no elevador Você vê Esse cara está usando O mesmo elevador que eu Usa toda a estrutura E não paga condomínio Aí se chegar na garagem do prédio O cara sai num carro De sei lá Um milhão de reais Oitocentos mil reais Um carrão importado Esse cara não paga condomínio Tem um carrão Aí você vai no restaurante Ele está lá comendo no restaurante Aí um dia você trova com ele E está cheio de malas Com a família Para pegar um voo internacional E viajar para a Europa Aí no outro dia Você vê o garotinho Filho dele E está com o uniforme Do colégio mais caro Da região Aí você vai na academia E o cara está lá Com o personal trainer Fazendo lá atividade física Ele, a mulher dele E tal Você fala Cara, esse cara Tem uma vida Confortabilíssima E não paga o condomínio É isso Aí o cara vai chegar E falar Olha, vamos negociar Aqui a dívida Eu vou pagar Mas eu não consigo pagar assim É isso Por que eu cito o condomínio? Porque no condomínio Do campeonato brasileiro Tem alguém que não está pagando Mas está competindo De igual Ali De igual não De forma desigual Com seus adversários Vamos falar de um outro time Que briga para não cair O Vitória O Vitória contrata O Memphis Depay Nem pensa nisso Ele não pode pensar nisso Ou algum jogador Muito caro Para os padrões Financeiros Do clube baiano Não Ele tem que trabalhar Dentro da realidade dele Ah, mas o rebaixamento Vai acabar com o Corinthians Também vai acabar com o Vitória Para ele voltar Ele vai ter que fazer Uma força danada E olha o esforço Que o Vitória fez Para sair da série C Para chegar à série A Né Então É por isso Que tem que ter O fair play financeiro Com penalidades A quem não honra Os seus compromissos O mais impressionante Eu acho que aí Fica bem claro Para o torcedor O torcedor do Corinthians Que queira pensar Tá Que queira usar A cabeça O Fred Luiz Chegou ao Flamengo Já estava em curso O plano de recuperação Do Flamengo Ele era um cara Da área comercial Muito elogiado Dizem que ele é Um ótimo profissional E tal E aí Ele depois vira CEO Mas não foi dele O plano de recuperação Financeiro do Flamengo E o que o Corinthians Faz É exatamente o oposto O que me impressiona É que ele acabou Chegou com o bonde andando Já Mas participou Do processo Ele sabe O que é a rotina De um clube Que tem que cortar Na própria carne Para entrar nos eixos E ao invés De defender isso Ele publicamente Tá defendendo o que? Essa política Na minha visão Inconsequente De gestão Porque o Corinthians Caminha por um buraco Muito perigoso O torcedor do Corinthians Tem que pensar o seguinte Muito mais importante Do que colher o Hugo Jogo de domingo É o jogo de quinta Porque o rebaixamento É sério Ser rebaixado Seria terrível Mesmo que ganhe Uma competição esse ano O rebaixamento Vai trazer prejuízos Imensos Incalculáveis Dentro de um salário De um clube Com 2,3 bilhões De dívida Dívida crescente Pelo jeito E a questão financeira Do clube Isso é muito maior Do que chegar Na final da Copa do Brasil Gente Você pode chegar Na final da Copa do Brasil E amanhã você tá ruindo Com toda a magnitude Do clube Todo o tamanho Que tem o Corinthians Porque Cara Grandes empresas Vão à falência Empresas imensas Deixam de existir Tem tantos exemplos aí Outro dia Eu tava com meu filho Vendo Brad Hunter Um filme de No início dos anos 80 Aí no meio do filme O filme se passa em 2019 Que é um futuro Meio sombrio Aí tem uma cena Que aparece lá Atari Eu falo Pô Atari Cara Olha só Os caras imaginavam Que 19 Não existia mais Aí você olha assim E vê a Panam Aí eu falei Porra Panam Aí meu filho perguntou 16 anos Perguntou Pô pai Panam Era uma empresa aérea A Panam não existia mais Em 2019 Mas quando fizeram o filme No começo dos anos 80 Imaginavam que a Panam estaria Então tem um merchan Dentro do filme De empresas enormes No caso da Panam Que acabou E podemos falar De várias empresas gigantescas Que deixaram de existir Gente Então o clube de futebol Mesmo sendo um clube gigantesco Como o caso do Corinthians Uma torcida incrivelmente grande E muito participativa Ele pode entrar Num caminho Muito perigoso E é isso que está acontecendo Eu acho que isso é Muito mais importante Do que qualquer campeonato Qualquer jogador E infelizmente Aquela história do pão em circo Quando oferecem Contratações Uma perspectiva de uma vitória Esse metiatismo Causa uma blindagem E uma cegueira coletiva E o torcedor não percebe Que estão conduzindo A sua grande paixão A sua grande paixão A sua grande paixão